Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Você tem que deixar o seu passado para trás. É, mas ainda doi. O passado pode doer. Pode fugir dele? Ou aprender com ele? O ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. O amanhã é um mistério.